Se você está achando que neste fim de ano não ia conseguir comprar os nossos presentes, é porque não passou na Renner, o lado de qualidade, variedade, preço e ainda por cima. A Renner está dando 30% de desconto à vista e abraço 10% em todos os departamentos. Assim, você não vai precisar se preocupar para presentear seu pai, sua mãe, tio, contigo e ainda vai receber um dinheirinho para comprar o presente daquele seu amigo secreto legal, né?